Eu estou em Lourmarin, uma das cidades do Louberron, que é uma cadeia de montanhas que fica aqui na Provença. E essa cidade é uma das mais bonitinhas dessa cadeia de montanhas. Você vai encontrar aqui um castelo, que é esse que está atrás de mim, um dos melhores exemplos da Renascença aqui na Provença. Um castelo que você vai poder visitar. Lá dentro você vai ver uma cozinha, vai ver a sala de música, a biblioteca que é lindíssima, os quartos, além de uma cave, uma espécie de caverna onde você vai poder experimentar os vinhos e produtos da região. Agora, Lourmarin também tem um centro medieval charmoso, com lojinhas, com gelaterias, ou seja, sorveterias deliciosas, galerias de arte. O passeio é uma delícia, não importa em que época do ano, a gente está em pleno outono, está super gostoso. Enfim, Lourmarin, anote, vale a pena de colocar essa cidadezinha na sua visita aqui da Provença. Sábado que vem eu volto com mais algum vídeo para você. Até lá! Lourmarin, anote, vale a pena, 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 vale a pena.